Cumprimento todos os nossos vereadores, em nome do nosso professor Osmael, nossa galeria, as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Meu presidente, eu também estou aqui na noite de hoje, trazendo um pedido para que o prefeito, juntamente com o seu secretário de infraestrutura, viabilize a pavimentação asfáltica, naquelas ruas, atrás do cemitério, o nome de uma daquelas ruas é Rua Vereador Rubem Almeida, e tem uma travessa ao lado, que fica no fundo do cemitério. Nós somos procurados por vários moradores que lá vivem, e há uma dificuldade muito grande para o tráfico de pessoas, de veículos, principalmente agora, no período chuvoso. É uma rua muito movimentada por transportes de carga, principalmente caçambas, que vão até uma draga pegar areia, e fica as condições também ruins para que os moradores circulem naquela rua. trazendo a pavimentação asfáltica, vai também trazer uma melhor visibilidade, vai trazer o melhor acesso para as pessoas que buscam, assim, realmente visitar o cemitério e prestar suas orações aos seus entes queridos. Então, eu quero aqui na noite de hoje entrar com esse pedido, e pedir o apoio dos nossos colegas vereadores na aprovação desse nosso pedido. Muito obrigado, meu presidente, boa noite a todos.